No último episódio, o Ibis finalmente alcançou a primeira vitória, a segunda também e a terceira, mano. Simplesmente a gente desandou, o time engrenou, porém a gente saiu só da última posição. Estamos ainda em 18º e o 18º e o 19º são rebaixados para a 6ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então, mais do que nunca, nesses 5 últimos jogos que faltam, é o último episódio na divisão de acesso. Se a gente não sair da 18ª, estaremos rebaixados para a 6ª divisão. Vamos tentar permanecer na divisão de acesso, que é a 5ª do Brasileiro, e buscar o ano que vem finalmente chegar à 4ª divisão. Dá uma conferida nos últimos jogos, hein, mano? Temos essa partida agora em casa, na sequência, depois uma fora, outra em casa contra o Icasa e as duas últimas rodadas. A penúltima contra o Paraná, fora de casa, mano, vai ser dramático esse jogo, porém a última de todas a gente vai decidir no Ademir Cunha. Então, cara, 5 finais para o Ibis. Estamos aí com o elenco 100% fisicamente, o que ajuda bastante. Olha o Cabral, mano. Garoto, o Bruno Cabral está evoluindo mais 2 pontos. O Guilherme também está com mais 4 ali. São os caras que estão melhorando. A gente tem também o Matuque no banco, ponta-direita, muito bom de bola. Sempre é o nosso elemento aí para o segundo tempo. Tanto ele quanto o Kelvin, que também está em evolução. E olha só os jogadores chegando, hein, mano? De olho no Bruno Cabral, o moleque meteu 3 nas 3 últimas partidas. Está voando, né? E aí, ó, primeira decisão contra o Itabaiana. Vamos para cima. Se você não deixou o like, deixe agora, se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho e me siga no Instagram, mano. Essa série promete ser longa e épica. Já tem jogada ali, eu estou aqui para trás, Guilherme Pessoa. E vamos, mano, contra-ataque é do Ibizão. Aí o Everton vai... Nossa, mano, a gente errou feio esse passe ali. Era uma tabela rápida para tentar pegar os caras no contra-ataque. Bola lançada nas costas, a defesa... Defesa, deu boa a defesa do Danilo. Ele está sendo muito criticado aí nos comentários, mas é o que a gente tem, né, mano? E às vezes ele faz milagres. E tem mais um, cara. Tem mais um milagre. Cobrança de escanteio rápida, curtinha. Ele busca nosso zagueiro ali, o nosso camisa 60 estava na parada. Eu não sei se eu mexo no time por enquanto, mas de início a gente está indo muito mal nesse jogo. E está a Baiana no ataque, hein? Volta aí, Ibiz. De olho na marcação, mano. Vamos lá, dá mole não, cara. Tem hora que parece que a seta muda automático. O Danilo está pegando tudo até agora e a gente não passa do meio campo, rapaziada. Vem mais uma bola, ó. Pegou agora. Aí, não dá. Não dá, mano. Acionar o contra-ataque aqui e o time está morto. Bola dividida, sobrou... Bateu para fora. E estava reclamando até de pênalti, mas ele caiu de maduro. E olha o Salamed, hein? Retoma a posse de bola ali. Dispara pela ponta. O Everton Bala está pedindo. Bola cruzada. Perdeu. Incrível. De Oliveira. Caraca, velho. Essa só no replay para a gente ver. Ó, o toque para trás, o Everton Bala fez o corta-luz. E o Oliveira, mano, moleque da base. Cara com 68 de overall, o maior do time, me perde uma chance de ouro dessa. Mas o Ives pelo menos chegou, né? E vamos lá de novo. Lucas Matheus. Tocou ela lá no Bruno Cabral. Já acionou o Oliveira. Chegou para dentro. Bota o goleiro deles também para trabalhar. Ó, tentativa ali de bola longa fácil, né? O Diego está ligado na parada. Vamos sair aí com o Salamed. Já puxou na frente Everton Bala. Salamed. Ui! Aí deu liga. Aí deu liga demais. Cruzamento para fazer. Era o Bruno Cabral fechando ali. E bola lançada. Vai sair sozinho. Não tem impedimento. Tem golaço. Tem golaço do Itabaiana. Itabaiana vem. Vai tentar a jogada. Cruzamento ali. Bateu no Diego. Volta de novo com os caras. A gente só está pressionando. Só cercando. Para não deixar chutar. Isso, time. Vamos lá, Oliveira. Agora o contra-ataque. Aquele contra-ataque. Bola no Bruno Cabral. É para meter o lance espetacular. Que bola. Que golaço do Ibizão. Empatamos, cara. Empatamos o jogo. A gente ainda vai lutar para não ser rebaixado para a sexta divisão. Jogadaça do Ibiz. Contra-ataque com o Bruno Cabral. Um bolão para o nosso Camisa 10 também. Que chegou batendo com raiva, né? Com vontade. Nossa. Está impedido. Ah, cara. Não está, velho. Não estava impedido. Vai, Danilo. Vai de que jeito? Vai de que jeito, cara? Oh, meu Deus do céu. E olha só, mano. Três alterações. E a gente vai mudando o trio ofensivo. O Fernandão de centroavante e o Carequinha já se despedindo do Ibiz. E a gente tem o Matuque e o Kelvin do outro lado. E trocamos o Ahmed, né? Recuamos o Ahmed para jogar de meia atacante. Liga no alto. Sobrou, não é assim, Kelvin? Vai. Vai na boa, Matuque. Tenta a velocidade. E ele tende a sobra o mais rápido do time. Partiu para dentro. Linda jogada no Guilherme. Espalma o goleiro do Itabaiana. Ih, saíram errado, hein? O Salamed recupera bem para a chuta. Ah, e ele é desarmado. Vai acabar o jogo. A gente briga no carrinho. Pega mais uma. Vai, cara. Vai, time. Acaba o jogo. Perdemos, cara. Depois de três vitórias no último episódio, a gente volta a perder no campeonato. E vamos dar uma olhada na atualização do nosso oleiro. Será que tem um cara aqui que pode nos salvar nessa reta final, cara? Gabriel Borges ali, 52 de over. Erra 56. Não vale a pena puxar. Tem também o Diogo Santos na mesma coisa, né? O Afonso Garcia também está nesse patamar. Mais abaixo, jogadores bem ruins. Cara, ninguém de bom, véi. Seguimos a dois pontos do Afogados e também do Nova Venância, que é o último adversário. Estádio Vera Cruz, mano. É mais de uma partida. A gente vai agora para os melhores momentos. Já que vamos jogar cinco nessa. Tem que adiantar bastante. Bora para o contra-ataque. Oliveira. Cara, tem várias opções, né? Mas vamos arrancar. Vamos acelerar. Vamos usar a velocidade do nosso ponta. Chegou o Camisa 11. Cruzamento perfeito. Doi do Ibis. É de Salah Med. A mistura de Salah com o Amédi. O nosso egípcio. O cara não perdoa. O cara não decepciona. Bota ele ali que o cara sobe. Resolve, mano. 1x0. Temos mais uma bola. Segue 1x0. Vai na boa. Capricha. Que bola para o Salah Med. Era colocada, pai. Vamos chegando na boa, hein? De frente para o crime. Tocou para trás. Rolou para o meio. Faz, 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 faz. Oliveira. Gol do Ibisão. Iniciu do segundo tempo. 2x0 para nós. E acaba o jogo, cara. Eles fazem um gol no finalzinho. Mas a gente vence por 2x1. A quarta vitória na divisão. E quem sabe, hein? Se o Afogado se afogou nesse jogo. A gente sai da zona do rebaixamento. Pois é, né, velho? Venceram. Venceram o Afogados, o Nova Venância. Porém, o Caruaru, o Siri e o Aquidalense estão mais próximos agora, né? A gente tem 14 pontos. Os caras têm 15. Está tudo embolado ali. A gente tem totais condições de sair. Bola rolando, então, hein? Melhores momentos do ataque. Dá chance agora, hein, mano? Vai capricha. Bom passe. Everton Bala. Deslocou no Oliveira. Vai pintar o gol. Aparece. Ah, furou. Ele furou esse chute, mano. É possível, cara. Vamos pegar na boa. Everton Bala se redime daquele inacreditável que você fez. De frente para o crime. Bola colocada. Está dentro. Ele perdeu o mais fácil. Mas agora disparou no contra-ataque o Ibizão. Paz. 1x0. Everton Bala. Tenta achar espaço. Não tem. Volta ela no Oliveira. Vai pintando também. Espera a passagem ali do Cabral. Vamos, Bruno Cabral. Na boa. Agora. Capricha. Levantamento. Tira a zaga do Icasa. E eles empatam o jogo no finalzinho, moleque. Gol de empate. A gente está nos melhores momentos do ataque. E depois desse empate contra o Icasa, a gente vai jogar contra o Paraná também nos melhores momentos do ataque. É a penúltima rodada. A última, é claro. A gente vai jogar o jogo inteiro e nas próximas partidas também, né? Essa vez é porque eram os cinco últimos jogos para o vídeo não ficar tão gigante. Vamos lá, cara. Foco na vitória. Vamos caprichar esse cruzamento ali. Bate ela muito aberta. Jogada ensaiada para o meio da bagunça. Volta de novo Everton Bala, hein? O Guilherme domina. Teve um carrinho ali que era para quebrar a perna se pegasse. 2x0 para o Paraná. A gente vai para a última rodada tendo que vencer de qualquer maneira, senão a Série 6 está chegando. Além da vitória, a gente tem que torcer para um time... Ah, não. É confronto direto. A gente vai encarar o Nova Venância, o 16º, com 17 pontos. A gente tem 15. Se a gente vencer, a gente garante a saída aí da zona do rebaixamento. E jogamos o Nova Venância e talvez até o Afogados, caso o Afogados não vença o próximo jogo. E o Maricai, é claro, mano. Já está rebaixado, né? Então está entre Ibis, Afogados e Nova Venância. A última vaga para a degola. Vamos lá, manos. Decisão. A gente está no Ademir Cunha jogando em casa. A torcida do Ibis não nos abandona. Mas um empate já era. Só a vitória interessa. Olha lá, ele está no Oliveira. A gente veio buscar o jogo. Lembrando que é partida completa, né, mano? Vai de pé em pé, trabalha essa no meio. Já perdeu, velho. Já perdeu de maduro e entregou a paçoca para o Nova Venância. Achou espaço. Sozinho. Solitário. Pelo amor de Deus. Como eu errei um passe desse e deixei o Camisa 10 receber sozinho. É ridículo, velho. É ridículo. A gente saiu o bote ali com o zagueiro. Deixou um rombo na defesa. Mais uma do Nova Venância. Vai, cara. Não, mano. Não dá espaço. Dá o bote certo. Está impedido, né? Ele não estava. Ele não estava impedido. Como que ele não estava? Olha o lance, velho. Olha o lance. Mano, será que ele não estava? É sério que ele não estava? Vaca está indo para o Brejo, mas indo com vontade, mano. 2x0 para o Nova Venância com 15 minutos de partida. A gente vai ter que fazer um milagre agora. Salamed. Tentou bola investida ali. O Lucas recebe, né? Briga por ela. Ganha. Já mandou na área. Chegava o Bruno Cabral. Já ganha. Vamos, Salamed. Acha espaço. É tua, Guilherme. Quem passa? O nosso lateral já foi, hein? Então toma ali. Bola, Guilherme. Chega na boa. Cruzamento. Segunda. Trave. Não pega. A sobra. Ainda briga o Ibizão. Bola de boa. Não, errou. Ele errou a cabeçada com o cara sozinho do lado. Vai, mano. Vai isso. Boa, Lucas. Tem a aproximação aí do nosso lateral. É bola para o Diego. Adiantou demais, Diego. Perdeu de bobeira, velho. Acaba o primeiro tempo. E está 2x0 para o Nova Venância. Corrigir a formação é porque a gente tinha colocado o ataque total. Mas vamos fazer o seguinte, mano. A gente vai botar os caras bons jogarem. O Oliveira vai jogar ali improvisado mais atrás porque está mais cansado. Mas a gente bota o trio totalmente 100%. Bola no Wagner. Vai sair sozinho. Olha o terceiro. Hum, virou o passeio. 3x0, moleque. Bola tocada. Dominou. Achou espaço. Ei, tira a defesa na trave. Voltou. É tua, Danilo. Matou aqui. Então Salamed. Dominou. Errou o passe, mas voltou com ele. Demos sorte, né? Se dominar um pouquinho e pensar a jogada, dá para fluir algum lance. Bola no Diego. Marcação já está em cima. O Diego segura e espera alguém. O Juizão está de vermelho também. Está confundindo. Bola no Oliveira. Aí valeu colocar ele ali. Tem talento, mano. Foi para a individual. Bola volta no Kelvin. Caprichou para o meio da bagunça. O Nova Venância pega todas. Kelvin. De novo ele. Aí no Fernandão. O artilheiro. Ah, mano. A última partida dele com a camisa do Ibis. E o Dodô adiantou. Chegou, tocou. Quatro. Quatro a zero. E a gente não jogou nada nesse jogo. Adiantaram. Vai fazer cinco, mano. Vai fazer o quinto. Danilo salva de novo. E acaba o jogo, molecada. Quatro a zero para o Nova Venância. Nesse exato momento a gente fica na penúltima colocação aí da divisão de acesso. A gente brincou em tal e tal, né, velho? Mas o Ibis não é rebaixado. Não tem sexta divisão. Mas olha, o nosso emprego que era a sexta divisão. Como a gente ficou lá em penúltimo. Olha como está o nosso gráfico ali com o Ibis. Praticamente no zero. Estou seriamente ameaçado de ser demitido. Ó, Ibis em dificuldades. Já tem entrevista ali com a gente. E provavelmente é sobre a pressão, né? O risco da gente ser demitido agora. Aí, velho. Ah, mano. Eu não acredito, cara. Acabamos de ser demitidos do Ibis. Ó, rescisão, mano. Recisão. A gente foi demitido do Corinthians na Master League depois de quase 50 episódios. A gente começou essa série com o Ibis. E eu fui mal pra cacete, mano. Eu confesso que boa parte aí dessa culpa da gente ter sido rebaixado pra sexta divisão. Se existe ou não. E a nossa demissão é por causa disso. É, velho. Olha só. É isso mesmo. Contrato encerrado. E eu acho, sinceramente, que se a gente tivesse vencido aí o último jogo. A gente também seria demitido. Porque é questão, né? O Ibis queria que a gente chegasse até lutar aí pra uma quarta divisão. Uma vaga por lá. Mas não foi o que aconteceu. É o time do 4 de julho. Mas, mano, vamos deixar em off essa parada por enquanto. A gente vê o que dá pra fazer. Se a gente consegue reanimar a diretoria do Ibis. Ou se a gente começa uma outra série. Deixa aí nos comentários, velho. Aqui não tem reset. É, o ruim de não ter reset é isso. Porque a gente não dá reset. Perdeu, perdeu. Venceu, venceu. Tamo junto. E até a próxima série.